Como é que é pessoal? Eu posso fazer uma sala a ver a ver isso Eu sei muito mais Hoje não posso falar muito alto porque Tem aqui pessoas a dormir Então não posso falar muito alto Mas eu vou ver basicamente Assim Vocês devem saber Que existe Quando vocês compram um telemóvel Ou quando vos vendem um telemóvel Às vezes vêm os fones E às vezes Os fones não funcionam O telemóvel não sai das fones Por exemplo Vocês metem os fones E o barulho sai pelos fones E pelo telemóvel Ou então não sai E hoje vou ensinar a resolver esse problema Então vamos lá Vocês já devem fazer uma coisa Primeiro que tudo Vem aqui ao Google Por aqui o meu código Vocês procuram Sound about E vão logo ao primeiro Ok? Aqui sound about E baixam E baixam E baixam A versão mais recente E Esta aqui Ou então É que se vocês forem ver na Google Play Store Paga-se Por isso tem de ser aqui no Google Se não quiserem pagar Vem aqui Estão a ver Pronto Pode ser logo a primeira Qualquer uma dá E baixam Vem aqui Sound about Clicam aqui Onde diz versão mais recente Clicam E depois metem download Download Está aqui Eu não vou fazer o download Porque eu já tenho Já baixei Então eu não preciso Pronto É que os meus Eu também tinha esse problema Sabe? Eu instalei isto agora Pronto Vocês clicam download Depois aceitam fazer o que tinham a fazer OK Vem aqui Download Este tipo de fichar Metem OK Porque não danifica nada E depois eu começo logo a fazer download Depois quando tiver baixado Vocês entram Vai aparecer este icon aqui Vai aparecer aqui este icon No vosso icono Vocês entram E aqui diz Sound about service Vai estar off E vocês metem on With status Ok Vai estar off Vocês metem on With status Pronto Eu estou a pôr Porque eu estou a usar os phones Vai estar off E vocês metem on With status Pronto E depois não diz Mede audio Vai estar Let up the seed Que é logo o primeiro E vocês metem Wage headphones Ok E só clicar E depois Let up the seed É como vai estar Vocês metem Wage headphones Depois em baixo Diz Phone Cal Audio Vai estar também Let up the seed E vocês metem Wage headphones Não metem Wage headset Metem Wage headphones Igual ao de cima E depois Vocês saem Clicam E vocês Clicam aqui Sabem Sabem Um dos widgets É ficar a clicar Na tela E depois aparece aqui em baixo Widgets Clicam E vem 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 Até encontrarem Aqui Onde é que está Onde é que está Espera aí Ok Espera aí Espera aí Até encontrarem O Soundabout Até encontrarem aqui O Soundabout Ok Quando encontram aqui O Soundabout Vocês veem Até aqui onde está USB mic Tool E depois 1x1 Ok E está aqui USB mic Tool 1x1 E vocês Clicam Não Vocês Primeiro E arrastam Para o Ok No caso Eu já arrastei Mas arrastei agora Para vocês não me ver E vai estar Vai estar off Ok E agora Quando vocês Me meterem Vai estar off Ok E vocês Metem on E agora não meto Porque senão Vocês vão me ouvir Vai estar off E vocês metem on É só clicar E ele muda E depois vocês Metem Quando até Vocês clicam Até de zero E a partir daí Em princípio Pelo que eu sei Os vossos fondos Já vão estar a funcionar Já vão conseguir ouvir música E fazer o que vocês quiserem Falar Por chamadas Fazer o que quiserem Ok E basicamente é isso pessoal Comigo resultou Comigo resultou Espero que com vocês também resulte E é isso pessoal Hoje o vídeo foi mais que bem Mas este tutorial é rápido Então até a próxima Tchau Tchau Tchau